Música Música Quella rosina, a che volpe soprafina, a che volpe soprafina, mal avrà da far con me, si mal avrà da far con me, mal avrà da far con me. Música 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 Eu já moro, eu já moro, não fazia, mas que tenda, mas que for? E de atender, quanto signo, poverinho, do seu afeto? Só duas regras de bilhete, só duas regras de bilhete, eu vou mandar, 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 eu vou mandar. Que ne dite? Não vou mandar. Su, coragem. Não vou mandar. Com duas regras de vergonha. Mas que? Mas que? Se sabe, presto, presto, qual o bíblia? Um bilhete, um cigarro, e coloquou. Já era escrito. Que bestia, que bestia, e o maestro faz a lei. Fortunado, eu vejo em mim, eu comincio a respirar. Ah, que in catedra costei, prima de já pôr mettar. Ah, tu só, o amor, tu sei, eu comincio a respirar. Ah, eu comincio a respirar. Eu vou mandar. Eu vou mandar. Eu vou mandar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL